Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus Minha alma suspira por Ti Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus Minha alma suspira por Ti Sopra em nós, sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Sopra em nós, sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Ó ventre impertuoso, vem nesse lugar Fortalece o que é fraco com Teu poder Ras do céu, ó meu Pai Só pra hoje aqui Vem escrair, ó Deus Vem escrair, ó Santo Vem Vem Pra hoje e aqui Vem, Espírito Santo Vem Ó, vento impertuoso Vem nesse lugar Fortalece o que é fraco Com teu poder Lás do céu, ó meu Pai Só pra hoje e aqui Vem, Espírito Santo Vem Ó, vento impertuoso Vem nesse lugar Fortalece o que é fraco Com teu poder Lás do céu, ó meu Pai Só pra hoje e aqui Vem, Espírito Santo Vem, vem Amém. Amém.